Oi gente, meu nome é Regina e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar um rosto no estilo cartoon, mais estilizado. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu vou fazer um desafio lá no meu TikTok sobre rostos. E eu pensei que seria uma boa fazer um guia rápido aqui pra ajudar as pessoas que vão participar desse desafio. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como fazer o básico do rosto. Primeiro você faz um círculo e depois nesse círculo você vai traçar o meio dele passando uma reta bem no meio do círculo na horizontal e depois um na vertical. Não é preciso se preocupar muito se a sua reta vai ficar perfeita ou se o seu círculo vai ficar perfeito. É só uma marcação pra você se guiar, então não tem problema se ficar um pouquinho torto. Na vertical ela passa um pouquinho que vai ser o final do queixo que eu marquei ali. E nas laterais você vai puxar a parte da mandíbula, você vai descendo ali um pouquinho e depois quando chegar perto da altura do queixo mais ou menos você entra um pouquinho. Esse formato do rosto, quando ele é um estilo cartoon, você pode mexer um pouquinho nele porque afinal não é uma foto real ou não é uma coisa realista, tá? Essa linha que você fez no horizontal é a linha da sobrancelha. Abaixo dela vai ser os seus olhos, tá? A largura dos olhos, você divide ele em três partes ali mais ou menos. Essa largura que você fez no centro e o tamanho dos olhos é geralmente igual, mas se você for fazer cartoon e quiser fazer os olhos maiores, também pode ser feito maior. Eu vou tentar fazer maior depois, mas essa é só uma marcação básica pra você não se perder. Ali você marca os olhos e o nariz é bem ali naquela parte do círculo embaixo e depois na metade dali pra baixo é o meio da boca. E ali também você vai colocar as orelhas, tá? As orelhas vão desde a altura do olho até a altura mais ou menos da base das narinas ali. Aí você coloca ali só pra você marcar e saber mais ou menos onde ficam as orelhas. Essas são as posições básicas do rosto, mas como eu falei, se você for fazer de um jeito estilizado, você pode colocar os olhos maiores também. E pra fazer os olhos, eu já tenho um vídeo aqui explicando como eu faço um olho mais realista com aquarela. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui listado na descrição desse vídeo. Mas nesse caso, como a gente quer fazer mais estilizado, a gente pode treinar alguns tipos de olhos. E pra isso é bom a gente treinar um pouquinho aqui do lado, tá? Eu gosto de fazer o olho de forma bem simples mesmo e um pouco maior também a parte da pupila e da íris. E gosto de fazer de forma mais simples também. Aí eu fiz, você pode treinar outros formatos também. Você pode fazer mais pontudo pra cima, mais arredondado. É importante que você treine bastante pra que você tenha também um repertório de olhos pra quando você for fazer os seus personagens, tá? E de acordo com o formato do olho que você fizer, vai parecer que ela tá com humor diferente também. Ou com raiva, ou feliz. Então, é importante que você treine bastante vários formatos de olhos. Mesmo que você ache assim, tipo, impossível o formato daqueles. Mas é importante que você treine ali e deixe guardado no seu caderno. Direitinho pra você ter um repertório depois todo arrumadinho. Como se fosse um catálogo de olhos pra você se guiar depois. Eu fiz alguns aí, mas eu já fiz um papel com bastante olhos que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pra vocês verem quantos olhos eu já tentei fazer. Eu geralmente gosto de fazer o olho mais arredondado na parte de cima, mais curvado. E essa parte de baixo eu gosto de fazer ele mais reto. Porque eu acho que fica mais fácil e mais natural pra fazer. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. E você pode fazer de outras maneiras também. Eu fiz todos esses olhos aqui. Se você tiver alguma dificuldade, é bom você treinar num papel quadriculado assim. Que você consegue treinar de forma mais rápida. Porque tem essas linhas desse quadradinho pra você ir se guiando nas angulações e nos formatos também. Daí eu fiz vários olhos. Comecei com esse olho bem basicão no meio. E depois eu fui mudando e fazendo vários tipos de olhos. Que é o que eu aconselho você a fazer também. Treinar bastante. E você vai achar um olho perfeito pra cada personagem que você quiser fazer. Se você tiver com alguma dificuldade nessa etapa, é bom você procurar algumas fotos de referências também. Pra você ver formatos e angulações de olhos também. Pra você treinar dentro de uma realidade que fica mais fácil. Tá bom? E depois na hora de fazer, você pode escolher o formato do olho que você quiser. E colocar ali no seu rosto. Em relação ao nariz, eu também treinei bastante nariz. E a forma mais simples de fazer é essa. Que é a que eu gosto mais. Mas ele é bem perto de um nariz realista. E se você for parar pra ver, os personagens geralmente tem os narizes assim, mais simples. Ele pode ser ou triangular. Ou apenas uma bolinha. Ou redondo. Ou só um vezinho. Então existem vários tipos. E dependendo do personagem que você estiver fazendo. Um vai ficar melhor que o outro. Mas aí vale você também treinar bastante. Pra poder ter um repertório. E escolher o nariz que mais se adequa àquele personagem que você está fazendo. Tem uns bem estranhos assim. Vendo agora. Mas quando você coloca no rosto de um personagem. Ele fica legal. Porque pode ser engraçado. Enfim. A coisa é você treinar bastante. E testar bastante. Pra ver qual que fica melhor. E também vamos a boca agora. A boca também. Eu já tenho vídeo de nariz e boca aqui no canal. Que eu vou deixar listado aqui na descrição do vídeo. Então eu não vou entrar em muitos detalhes em relação à estrutura da boca em si. Tá? Em relação ao nariz. Eu fiz esse papel também igual. Eu fiz com os olhos. E treinei bastante. Várias posições. Fazendo ele pontudo. Arredondado. Fazendo mais simples. Mais. Enfim. Mais pra baixo. Mais pra cima. E eu saí também do nariz basicão. Que é esse que tá bem no meio. E fui modificando eles. Pra tentar fazer de uma forma mais estilizada. Acho que esse é o jeito mais fácil de treinar. Fazendo sempre o basicão. Aí depois. Fazendo formas estilizadas. Tá? Voltando pra boca agora também. Você pode fazer a boca de vários formatos. Assim. Com essa parte do Vzinho ali. Bem acentuado. De repente. Se você for fazer uma. Uma vilã. Fica legal fazer assim também. Se for. Pode ser bocas mais simples. Com um sorriso assim também. Só marcando ali os dentes. Os dentes é melhor marcar de uma forma bem simples mesmo. Porque senão fica um pouco esquisito. Tá? Quanto menos detalhes. Na verdade. Fica mais bonito. Mas a boca básica. É essa mesmo. E depois você pode ir fazendo maior. Ou menor. Eu gosto de fazer essa linha da parte do lábio inferior. Separado. Porque eu acho que fica mais bonito. Do que fazer tudo inteiro. Fica mais leve. Eu acho. Eu também fiz essa folha inteira. Só de bocas. Pra treinar. Que é o que eu aconselho você a fazer também. Mais uma vez. Partindo sempre do formato básico. E vendo várias posições ali. Pra você treinar bastante. Porque a boca. É uma coisa que se mexe muito. Tem várias expressões. Então. É bem complicado. Um pouco assim. Eu achei. Mas é porque. Dependendo do tamanho. Do formato da boca que você fizer. Vai mudar bastante a expressão facial. Que o seu personagem vai ter. Então é importante que você treine bastante. E aí eu tô fazendo uma boca de 3 quartos. Assim meio de lado. Você faz a metade da boca. Como se fosse normal. E a outra você faz assim. Menorzinha. No início eu tinha muita dificuldade. De fazer a boca nessa posição. Mas com um pouco de treino. A gente vai conseguindo fazer. O importante é treinar bastante. Agora eu vou fazer um rosto rapidinho. Menor aqui. Pra vocês verem. É com os olhos e a boca. E o nariz também. Começo do mesmo jeito. Fazendo um círculo primeiro. E vou passar uma linha na horizontal. E uma na vertical. Como eu já tinha feito ali. Naquele exemplo anterior. Depois que eu fizer essa cruz. Digamos assim. Eu marco ali onde eu quero. O final do queixo. E vou descendo ali na parte da mandíbula. Até o queixo. Você pode fazer mais arredondado. O rosto mais quadrado. Se for um rosto masculino. É melhor fazer um pouco mais quadrado. Porque fica mais interessante. Aí depois ali do lado. É. Do lado dos olhos. O crânio ali é um pouquinho pra dentro. Então eu coloco um pouco pra dentro ali. E vou marcar ali os olhos. Onde eu quero fazer. Tá? Aí você faz ali com bem calma. Porque é. É como se fosse um rascunho. Porque geralmente. Eu não desenho. Eu pinto. Então. Eu faço um rascunho. E depois eu pinto. Então. Essa parte do lápis. É só pra me guiar mesmo. Vou fazer os olhos ali. Redondos. E depois eu. Faço ali o canal lacrimal. E a parte de baixo ali. Da linha d'água. Eu gosto de fazer só uma marca. Separada. Eu não gosto de fazer uma linha contínua. Porque eu acho que fica mais bonito. E mais leve. E como um rosto pequenininho também. Eu acho que fica mais. Delicado. Daí eu vou fazendo ali os olhos. E vou marcando alguns cílios ali. E depois eu vou marcar o nariz. Eu tive um pouco de dificuldade ali. Pra marcar o nariz. É. Porque é muito pequena. A ponta do lápis tava muito grossa. Então é melhor você usar um lápis mais fininho. É. Uma lapiseira. Fica melhor. E daí eu apaguei várias vezes. Pra fazer. Mas é normal. O rascunho. Você pode ir apagar. E fazer várias vezes. Não tem problema. E o nariz assim. Quando ele não tá pintado. Ele fica um pouco esquisito mesmo. Porque na verdade. O nariz é mais uma sombra. Quando a gente vai fazer de qualquer outra coisa. Então você marca ali. E vai fazendo. Tava ficando esquisito. Apaguei várias vezes. Mas aí você vai fazendo. Até você ficar satisfeito com o resultado. Marquei a boca ali também. E fiz ali. É. Menor e tal. E também não pode esquecer da sobrancelha. Eu sempre esqueço de fazer sobrancelha. Mas a sobrancelha. Tem um papel muito importante. Na fisionomia do rosto. Né. Sem ela. Fica um pouco esquisito. Aí você vai marcando ali. Escurecendo. É. E também não pode esquecer a parte do brilho dos olhos. Mas quando você estiver pintando. Você pode colocar alguma guache. Alguma tinta branca também. Caso você esqueça. É bom marcar o pescoço ali. Também pra você se guiar. Ali em cima eu marquei a parte do cabelo. Tá. O cabelo ele não fica colado ali na circunferência. Ali em cima não. Tá. Ele fica um pouquinho mais acima. E dependendo do tipo de cabelo. E da quantidade de cabelo. E do penteado que a pessoa tiver. Ela pode ficar mais pra cima ainda. Tá. Isso aí. É um cabelo. Eu fiz um cabelo meio liso. Meio ondulado. Só pra gente ter como exemplo. Eu coloquei um pouquinho ali pra cima. Mas como eu falei. Dependendo do tipo de cabelo. Ou do penteado que a pessoa estiver usando. Você pode colocar mais ainda pra cima. Tá. É importante que você não faça colado ali. Naquela parte do círculo em cima. Senão vai parecer que a pessoa tem muito pouco cabelo. E não. Vai ficar um pouco esquisito. Aí você vai fazendo o cabelo. Você pode fazer do jeito que quiser. E eu coloquei uma roupa básica. Não fiz muitos detalhes. Aí você vai fazendo o cabelo. E vai colocando alguns outros detalhes. Coloquei uma bochecha colorida. Que eu quero colocar nos meus personagens. E você vê. Se você ficou satisfeita com o resultado. Se não. Você pode ainda apagar. E tentar ajeitar. E fazer outros detalhes também. Bom gente. Esse é o jeito que eu faço os raspunhos dos meus personagens. E assim vou fazer do desafio. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.